Fala, torcedor colorado! Tudo bem contigo? Imagino que hoje o sentimento seja de alívio, como eu estou também hoje, com essa classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Uma vitória suada, sofrida, magra, mas o importante é a vitória, os três pontos e a classificação. Obviamente falaremos neste vídeo de hoje sobre isso, também sobre a nova camisa do Internacional e o emocionante vídeo divulgado pelo clube, que trouxe um pouquinho do Fernandão de volta para a torcida. Também falaremos sobre o futuro de Martins Sarrafiore e sobre o abraço de Tyson, que derruba uma narrativa mentirosa que estava sendo criada em relação ao vestiário do Inter. Mas antes de darmos prosseguimento aos assuntos, caso não seja inscrito no canal, peço que tu clique aqui embaixo em inscrever-se. Também já deixa teu like, que ajuda bastante o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo é bom e mandar para outros colorados, indicar para outros colorados. Bom, vamos começar falando sobre a vitória do Internacional. Um primeiro tempo com muita posse de bola, muitos toques, mas sem efetividade alguma. Alguns jogadores, ao meu ver, caminhando em campo. Eu não sei exatamente o que ocorreu ali, o que ocorreu ali, mas alguns jogadores não pareciam muito ligados na partida. Segundo tempo, Ramírez mexeu bem e aí o Inter assumiu o controle da partida, perdeu gols e acabou marcando com o Yuri Alberto. Só tem que dar um toque a alguns jogadores do Internacional para que parem de tirar a camisa na hora da comemoração. Isso dá cartão amarelo, todos deveriam já saber. Mas enfim, o importante foi a vitória, esse 1x0, e também para mostrar duas coisas ao meu ver. Aliás, três coisas. Primeiro, a liderança de Tyson dentro do campo, peitando o adversário, honrando a camisa, indo para cima e defendendo as cores do Internacional, aquela atitude que nós esperamos de um capitão e de um ídolo como o Tyson. Também, Sarávia, muito bem. É muito bom sabermos que o nosso lateral de maior qualidade está de volta e está bem. Ontem, ao meu ver, fez uma grande partida. E, é claro, o abraço de Tyson e Miguel Ângel Ramírez. Este abraço que, ao meu ver, representa muita coisa, mas principalmente o fim de uma narrativa. Uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa, que havia sido criada de que Tyson e Ramírez teriam brigado no vestiário após o resultado ruim no clássico Grenal. Foi dito que Edenilson e Ramírez haviam se desentendido e que Tyson teria ficado ao lado de Edenilson e, nas palavras usadas pelo jornalista, desembarcado de Miguel Ângel Ramírez. Este abraço derruba esta narrativa totalmente. Porque o que mais tem, infelizmente, é a gente querendo criar crise no Internacional para ganhar acesso, para ganhar compartilhamentos, para ganhar audiência. Então, eu só peço uma coisa a todos os colegas. Trabalhem com a verdade. A verdade sempre prevalece. Não façam coisas para parentes de jogadores e pessoas próximas jogadores, ou até os próprios atletas, tenham que desmentir vocês publicamente. O abraço de Tyson e Ramírez mostra que o jogador, capitão do Inter, referência tática e ídolo da torcida, está ao lado do técnico. Não faria sentido o Tyson pedir apoio e respaldo da torcida para o trabalho do Ramírez uma semana antes do Grenal em entrevista à Sport TV e depois brigar no domingo no vestiário. Não faz sentido. E eu peço a você, torcedor, que não dê ouvidos para essas narrativas, que muitas vezes são sensacionalistas e somente visam o benefício próprio. Gerar acesso, gerar audiência, gerar polêmica e, consequentemente, gerar dinheiro. Então, o abraço de Tyson e Ramírez derruba todo este argumento pífio que estava sendo divulgado, inclusive em grandes veículos de comunicação de um possível atrito que não há entre o atleta e o treinador. Ainda sobre o jogo de ontem, o Ramírez pediu paciência para a torcida. Ramírez disse que as mudanças necessitam de tempo e, ao meu ver, o trabalho do Ramírez é um bom trabalho. Tem coisa para melhorar? Tem, obviamente. Como todo trabalho e início, tem coisa para melhorar. Tem altos e baixos? Tem. Com certeza tem e seguirá tendo. Mas, ao meu ver, o Inter está num caminho bacana a ser construído e esta reformulação no modo de trabalho com o Miguel Ángel Ramírez. Falando ainda sobre isso, o Internacional chega hoje à tarde, na tarde desta sexta, a Porto Alegre. E, ao contrário de outros tempos, onde os jogadores chegavam e tiravam o dia de folga, os jogadores chegarão, já irão para o Beira-Rio e treinarão visando o Clássico Grenal do próximo domingo. Ou seja, acabou a folga, acabou a mamata, como dizem no Brasil, em relação a folgas pós-jogo, em relação, mesmo após resultados ruins, como muitas vezes nós víamos, os jogadores folgarem, não tem mais. Agora é trabalho. E acredito que está corretíssimo o Miguel, até por ser início de trabalho, ter muita coisa para ajeitar e ter pouco tempo para treinar. Martins Sarrafiore. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o futuro dele e do Rodinei. O Sarrafiore, enfim, tem destino definido. Ele jogará a Série B pelo Vasco da Gama. Então vai por empréstimo ao Vasco, retorna no final do ano para o Internacional. E aí o Inter vê o que será feito com o jovem atleta que veio como uma grande promessa e infelizmente não vingou. Hoje também o Internacional lançou a sua nova camisa, a camisa número 2. Uma camisa toda branca, muito linda, ao meu ver, com detalhes, obviamente, em vermelho, as cores do Internacional. Uma camisa com tecnologia anti-suor e uma camisa que faz alusão, relembra o título mundial do Internacional em 2006. Na parte de trás da camisa tem Yokohama 2006. Também na numeração nós podemos ver um pequeno detalhe relembrando o Mundial de Clubes do Internacional, a maior conquista do Inter. Mas o que mais me chamou a atenção nessa camisa foi a campanha divulgada pelo Inter hoje pela manhã. Um vídeo muito lindo, um vídeo emocionante e que nós podemos ouvir a voz do nosso eterno capitão Fernandão relembrando 2006 em falas que nunca haviam sido ouvidas antes pelo Fernandão. E é isso, houve aquela dúvida. Como foi feito isso? Será que eram falas que estavam já gravadas no Fernandão? Será que alguém que tenha a voz muito parecida com o Fernandão? Não. Foi feito com a tecnologia. A tecnologia foi capaz de recriar, se podemos dizer assim, recriar a voz do Fernandão para este vídeo institucional do Internacional Divulgação da Nova Camisa. Eu seriamente me arrepiei, me emocionei. Eu vou trazer para vocês agora esse belíssimo vídeo para vocês se emocionarem também. 15 anos atrás, o mundo foi pintado de vermelho, pô. Saímos de Porto Alegre carregados pelo nosso povo. E lá em Okohama nós conquistamos o título mais importante da nossa história. Me lembro bem do que disse nesses dias por lá. Nós tínhamos certeza de que daríamos tudo para sermos campeões mundiais. Parece que foi ontem, né? Todos nós juntos nesse estádio, gritando do fundo do peito por aquilo que tanto lutamos. O mundo aduí entra, pô. E seguiremos juntos, sempre juntos, torcendo, lutando, chorando, comemorando e gritando a cada conquista. Nesse mesmo grito que fizemos o mundo ouvir há 15 anos. O grito que faz da nossa voz única e que ecoa por toda a eternidade. A nova camisa do Internacional custa R$ 279,90, ou seja, o mesmo valor da camisa número 1. Pode ser parcelada, obviamente, sem juros. E está disponível até domingo somente para sócios do clube. Então somente sócios do Internacional podem adquirir a camisa até domingo. A partir de segunda-feira vai para o público em geral. Uma camisa, repito, muito linda do Internacional. Parabéns ao Inter, parabéns à Adidas por esta nova camisa branca. Uma camisa simples com alguns detalhes do Mundial, mas sem muito enfeite, como vimos nos últimos anos em camisas do Internacional. Pra ti que assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo. Deixa aqui embaixo o teu recadinho, deixa a tua mensagem. Vamos trocar ideias sobre o Internacional. Me diz o que tu gostou, o que tu não gostou, o que tu acha do trabalho do Ramires, desta nova camisa. Enfim, vamos trocar essa ideia por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.